Olá, meus amores! Mais uma aula da Pró Maria, mais um momento nosso, né? E aí, aquela garrafinha de água já tá aí do ladinho, porque hidratar, vocês já sabem que, ó, é muito importante. Caderninho tudo organizado aí. Eu sei que tá todo mundo aí impecável com a postura, mas é hora do biscoito, né, gente? Passem lá no Instagram, olha, curtam as fotos, né? Olha, comecem a seguir a página da Seduc FSA. Dá uma passadinha lá no Instagram, olha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e curte, comenta aí, compartilha, né, gente? Vamos fazer aí, ó, esses vídeos, né, da Seduc chegarem ao maior número de pessoas possíveis. Vamos, então, começar a nossa aula de número 182. Olha só o tema da nossa aula, resolvendo situações, problemas com cálculo mental. Aula de número 182, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza, Pró Maria Moreira, junto aqui com esse terceiro ano do município de Feira de Santana. Bom, na nossa aula passada de matemática, nós falamos aí, né, sobre esse cálculo mental, como a gente poderia fazer ele por decomposição, não foi isso? E agora, lá também a gente resolveu algumas continhas, tinha algumas situações e problemas, mas hoje, né, a nossa aula vai falar exatamente sobre isso, sobre essa resolução de situações, problemas, utilizando o quê? O cálculo mental, ou seja, não precisar armar a continha aí para a resolução, tá bom? E aí, né, já tem aqui o story dos garotinhos com esse livro, né, com esse caderno aí, não esqueçam de anotar, né, ó, as observações aí no caderno de vocês, tá? Mas, para começar, né, a gente vai começar aqui resolvendo problemas, utilizando o quê? O cálculo mental. A Pró trouxe aqui um vídeo para vocês, né, para a gente começar aí o aquecimento sobre, né, esse cálculo mental, tá bom? Vamos prestar bastante atenção. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a resolver problemas utilizando apenas cálculo mental, ou seja, nós vamos aprender a não depender de uma calculadora. E, para isso, eu tenho um aluno aqui que se chama Tiago, mas os amigos dele o chamam de Tiaguinho. E a professora de Tiaguinho, em um belo dia, pediu ele para resolver esses cálculos aqui. Mas aí eu te pergunto, se você fosse o Tiaguinho, qual estratégia você utilizaria? Pause o vídeo e tente pensar em uma. Ele poderia fazer isso aqui direto, mas se ele tivesse dificuldade, ele poderia decompor o número. Como assim? Mentalmente, ele poderia pensar no 950 mais 150. E o 950, ele poderia pensar como 900 mais 50, ou seja, 9 centenas e 5 dezenas. Já o 150, ele poderia pensar que é a mesma coisa que 100 mais 50, ou seja, 1 centena e 5 dezenas. E se ele somar as centenas, ele vai ter 1.000, porque 900 mais 100 dá 1.000. E se ele somar as dezenas, ele vai ter 50 mais 50, que vai dar 100. E se ele somar 1.000 mais 100, isso vai ser igual a 1.100. Ou seja, uma das estratégias que o Tiaguinho pode utilizar é decompor os dois números. Ou seja, o que nós fizemos aqui foi decompor em centenas e também em dezenas. Ele também poderia pensar em outra estratégia. Por exemplo, eu vou colocar aqui de novo o 950 mais o 150, e aí ele poderia decompor somente o 150. Ou seja, ele poderia escrever o 150 como 100 mais 50. E aí ele poderia pegar este 50 e adicionar, ou seja, juntar com o 950. E isso aqui daria 1.000. Agora basta eu somar com o 100. Então, mais 100. E se eu somar essas duas partes, isso vai ser igual a 1.100. Você viu que nós chegamos no mesmo resultado utilizando estratégias diferentes? Tente pensar em outra estratégia. Então, a resposta desse cálculo aqui, o Tiaguinho teria que colocar 1.100. E agora na subtração? Você consegue pensar em alguma coisa? Ou seja, como o Tiaguinho resolveria isso aqui? Ou seja, 1.000 menos 450. E nós podemos utilizar estratégia parecida. Mas a diferença é que aqui nós estamos trabalhando com uma subtração. E se nós decompormos, nós sabemos que o 450 é a mesma coisa que eu pegar o 400 e somar com o 50. Então, se eu for no 1.000 e tirar 450, isso significa que eu tenho que tirar 400 e depois tirar 50. Percebeu que primeiro eu vou tirar 400? Essa é uma boa estratégia. Então, eu tenho 1.000 menos 400 e eu sei que 1.000 menos 400 é igual a 600. Só que ainda resta eu tirar 50. Então, 2.600 eu tenho que tirar 50. E 600 menos 50 é a mesma coisa que 550. Essa é uma boa estratégia. Uma outra estratégia que o Tiaguinho poderia ter utilizado é pensar que o 1.000 é a mesma coisa que 400 mais 600. E nós sabemos que 450 é a mesma coisa que 400 mais 50. Ou seja, do 1.000 eu tenho que tirar 400 e depois tirar 50. Então, primeiro eu vou tirar os 400. Ou seja, eu estou tirando a mesma coisa que eu já tenho. E ainda resta 600. Só que eu ainda tenho que tirar desse número 50. Então, dos 600, se eu tirar 50, vão me restar 550. Ou seja, a resposta para o exercício de Tiaguinho é 550. Eu acho que essa maneira foi mais rápida de pensar. O que eu quero dizer é que você deve sempre escolher uma estratégia que seja mais fácil para você. Mas, geralmente, os números que terminam com 0 e 5 são mais fáceis de realizar em cálculo mental. Por exemplo, se eu tenho 5 mais 15, é bem fácil de saber que isso é igual a 20. E se eu falo para você somar mentalmente 10 mais 30, provavelmente, você vai me dizer bem rapidamente que isso é igual a 40. E se eu pedir para você fazer a conta bem rápido, ou seja, mentalmente, do número 22 somado com 37, você consegue fazer isso rapidinho? Está vendo que não foi tão rápido igual os outros? Pois é, uma estratégia seria decompor os números. Por exemplo, o 22, eu posso escrever como 20 mais 2, ou seja, 2 dezenas e 2 unidades. Já o número 37, eu posso escrever como 3 dezenas, ou seja, 30 mais 7 unidades. E aí, uma estratégia boa é juntar as dezenas com dezenas e unidades com unidades. Ou seja, eu juntar esses dois números, essas duas unidades, deixa eu descer só um pouquinho, e eu sei que 2 mais 7 é igual a 9, e eu posso juntar as dezenas, ou seja, 30 mais 20. E eu sei que 30 mais 20 é igual a 50. E se eu somar 50 mais 9, eu sei rapidamente que isso é igual a 59. Viu como essa estratégia foi mais rápida de pensar? Então, pessoal, assim é possível nós realizarmos a subtração e a adição de forma bem rápida. Mas é isso aí, até a próxima aula! Que bacana, né? Acabou que na nossa aula passada a gente já tinha dado uma introdução em isso aí, nessa decomposição que a gente também já tinha visto aí em aulas passadas. Mas agora ficou muito bem explicadinho, né? E é muito mais fácil a gente tentar a realização aí desses cálculos por decomposição, porque a gente vai separando e aí não dá aquela bugada na nossa mente. Mas vamos continuar aqui, né? E aí, pessoal? Já quero começar de novo. Bom, mas vamos lá para ter umas perguntinhas aí. Qual a importância da agilidade do cálculo mental? Por que você acha que isso é importante? Por que é importante aí o cálculo mental e essa agilidade que a gente ganha? Será que é por que a gente ganha tempo? Por que será? E qual é a importância disso aí para você? Para você, não é para a Pró Maria. Não é para os professores. Eu quero saber para você. Por que é importante aí a agilidade desse cálculo mental? Por qual a importância disso aí? E a outra perguntinha que a Pró tem é o seguinte. Em que situações do cotidiano você utiliza o cálculo mental? Vamos citando elas aí, né? Eu uso o cálculo mental, por exemplo, para fazer compras. Eu uso o cálculo mental com o tempo. Eu uso o cálculo mental com algumas receitas, né? No que a gente pode aí fazer uso desse cálculo mental? Mas vamos continuar aqui, que eu já tenho algumas perguntinhas para vocês. Bom, será que sempre, né, que a gente temos o recurso aí da calculadora o tempo inteiro? O tempo inteiro a gente pode? Ah, não, tem a calculadora. Ah, deixa eu abrir aqui. Rápido, coisa rápida. Vou abrir aqui no meu celular. Será que todo momento a gente vai ter a calculadora à nossa disposição? Então a gente vai ali comprar um lanche, né? Próximo à nossa escola, vai no mercado, né? Vai na venda no mercadinho, compra aquele geladinho. Será que a gente vai ter ali sempre a calculadora? Ou em alguns momentos aí é necessário que a gente faça esse cálculo mental, né? E uma outra pergunta. Vocês já passaram por alguma situação que tiveram que usar o cálculo mental? Eu passo por várias. Inclusive, tem o triste hábito de ir para algum lugar, restaurante, qualquer coisa que eu for. Eu, né, antes de chegar à conta, eu faço o cálculo mental. Mas vamos aqui continuar. Bom, se você não tiver nenhum recurso para fazer as operações, né? Se você não tem calculadora, você não está com o celular, você não tem papel, você não tem outro recurso. Você vai conseguir fazer o cálculo mental? E aí? Inclusive, essa pergunta já responde a outra. Que por que o cálculo mental é importante? O cálculo mental é importante porque nem sempre a gente vai ter à disposição o quê? Uma calculadora. Nem sempre a gente vai ter o papel ali para poder armar a continha, para poder fazer os palestinos. Então, é sempre interessante e sempre bom a gente exercitar esse cálculo mental. Porque a gente precisa saber se o troco está certo, né? A gente precisa saber, olha, vai fazer uma brincadeira. A gente vai jogar aqui agora, né? A gente precisa saber quantas pessoas ficam em cada um dos times. Eu preciso separar, dividir, né? Eu preciso ver aqui, olha, estou em uma brincadeira na sala e eu preciso fazer essa conta rápido. Então, essa aí é a importância do cálculo mental. Porque nem sempre você vai ter esses recursos e algumas vezes você vai precisar ter o quê? Agilidade. E, fazendo o cálculo mental, você consegue fazer isso aí tranquilamente. Olha só a situação que tem aqui. E, Carolina, ontem fui no mercado para a mamãe e a moça do caixa falou que eu havia levado R$132,00 a menos para pagar. E eu fiquei sem saber quanto deu a compra, né? Não levei a calculadora. E aí, como você resolveu? Ela levou o quê? R$132,00 aí a menos, né? Para pagar. Quanto será que deu a conta? Com essas informações aí a gente consegue? Opa, desculpa, gente. Eu precisaria o quê? Para a gente fazer esse cálculo, eu teria que ter o quê? A menos. Quanto é que deu a compra aí, né? Da menina. Ah, deu R$200,00. Ela levou R$122,00, R$132,00 a menos. Quanto foi que faltou? Então, eu preciso o quê? Separar em centena, em dezena, em unidade. Então, essas situações aí são normais no mercado. Então, por exemplo, a conta deu R$45,00. Você foi no mercado, a compra deu R$45,00. O seu responsável aí te deu R$50,00. Aí a moça do caixa já fala, poxa, não tenho R$5,00 aqui para te dar de troco, né? Porque R$45,00 mais R$5,00 dá R$50,00. Aí você diz, olha, você tem R$5,00 aí? Eu te passo, te devolvo R$10,00. Então, são essas situações, você precisa o quê? Saber fazer a conta rapidinho, para saber se o troco deu certo. Ah, a compra, fui fazer algumas compras, eu tinha ali R$10,00. A compra deu R$8,00. Quanto que é o troco? Aí a pessoa te deu R$1,00, mas R$8,00 mais. Aí você tem que fazer o quê? O cálculo rápido e aonde na cabeça. Porque imagine só, você vai chegar em casa, vai pegar o papel para poder fazer a conta, para depois retornar para dizer que o troco estava errado. Então, você precisa, ó, da agilidade aí do cálculo mental, tá bom? Bom, vocês já passaram por alguma situação, como a da criança que vimos na conversa anterior? Já passou por alguma situação aí semelhante? Se você fosse ela, né? Qual o cálculo que você faria, né? Se a moça do caixa te diz, olha, você trouxe aqui R$132,00 a menos do que o valor da compra. Ou seja, está faltando aqui R$132,00, né? E deu quanto a conta? E ela não te diz quanto foi a conta? Você precisa saber o quê? Ó, quanto você levou, né? Isso, o quanto que você levou mais esse R$132,00 é que seria o quê? O valor da compra, né? Você teria uma outra maneira de resolver isso aí? Teria? Então, se você tiver uma outra maneira de resolver, coloca aqui nos comentários. Agora é o nosso momento aí, né, da gente calcular, da gente colocar em prática tudo isso aí que a Maria trouxe para vocês. Mas vamos lá, né? Para calcular, né, o que você tem que fazer primeiro? Eu preciso ler a minha situação, se for uma situação problema, por exemplo, né? Eu preciso saber ali, né, naquele, ah, a hora de fazer a conta. Quais são as informações que eu tenho, né? O que é que o seu problema está perguntando, né? E o que tem que fazer quando o problema quer saber? Ó, o que tem que fazer quando o problema quer saber quanto tem a mais e a menos? O que você tem que fazer se o problema está querendo saber o que tem a mais e o que tem a menos? É uma adição, é uma subtração? Eu preciso ler e interpretar. Aí eu vou ler e dizem, hum, aqui é uma conta de adição. Poxa, é uma subtração, né? Então eu preciso fazer o que é primeiro ler, né? Depois eu preciso saber o que o meu problema está perguntando e entender que operação é o que eu vou fazer, se é adição ou subtração, né? Bom, e quando quiser saber a diferença, né? Que tipo de operação tem que fazer? A diferença é o que? A subtração. Qual é que a gente pode pensar para calcular isso em registrar? A PROA, inclusive, trouxe o vídeo aí para vocês ensinando exatamente isso. Como eu posso pensar para calcular sem ter que ter o registro aí no caderno, na calculadora? E qual seria a estratégia, né? Qual estratégia pode me ajudar para calcular mais rápido? Essa pergunta aí, né? Foi uma pergunta que a gente já sabe a resposta. E qual é a estratégia? O cálculo mental, não é isso? Mas vamos lá. Olha só o que tem aqui. O senhor Tunico tem 800 potes de mel para vender. Seu vizinho fazendeiro tem 320 a mais. Quantos potes o vizinho dele tem? Então, a PROA vai parar aqui. A gente vai mudar lá para onde a PROA faz as continhas com vocês, né? Deixa só a PROA compartilhar aqui a tela. Olha lá. Pera aí. Prontinho. Pronto. Agora sim. Vamos lá. A informação está aqui, olha. A PROA vai dar até um zoom aqui. Opa, foi demais. Aqui está bom. Aí, agora ficou ótimo. Olha o que tem aqui. Senhor Tunico tem 800 potes de mel. Opa! Eita, PROA Maria. Eu já comecei esculimando, não foi, gente? Borrando tudo. Eita, PROA Maria. Fez sem querer. Saiu daqui não. Ah, pronto. Está aí. PROA Maria fez sem querer aqui. Quase que ela fecha a tela. Vamos lá. Pronto. Seu Tunico, né? Vamos botar aqui. Devia ter o laranjinha, mas não tem, né? Mas vamos aqui desse aqui. Vamos no azul. Azul, azul. Vermelho. Vamos no vermelho. Pronto. Senhor Tunico tem 800 potes de mel para vender. Então, ele tem o que, ó? 800 potes de mel. Olha as informações que a gente tem. O seu vizinho fazendeiro tem dos 320 a mais, né? Se é a mais, é uma conta de quê, ó? De adição. 320, não é isso? Então, eu vou fazer aqui por decomposição. Olha. 800 são o quê, ó? 800 são oitocentenas, né? Mais 320. Mais 320 é o quê, ó? 300, ó. 300 mais... Opa! 300 mais, ó, as duas dezenas, que são o quê? As 20 unidades. Quanto é que vai dar isso aqui? Então, eu vou fazer o quê? Somar esse com esse. Centena com centena. Mais, né? Oito centenas com mais três centenas. Oito, ó. Com mais três. Oito. Nove, dez, onze. Poxa, passei. Aí fica o quê? Uma unidade de milhar, não é isso, ó? Uma unidade de milhar, ó, não é isso? Opa! Onze. Uma unidade de milhar, mais, né? Ou seja, a unidade de milhar é quanto, ó? Mil, não é isso? Ó. Mil. Mais uma centena, que é quanto, ó? Cem, ó. Cem, não é isso? Então, oitocentos mais trezentos daria o quê? Uma unidade de milhar mais cem. Isso tudo mais quanto, ó? Mais vinte. Olha só. E mil mais cem, né? Mil mais cem é quanto? Mil e, ó, mil e cem. Então, seria mil e cem mais, né? Mais vinte. Então, mil e cem mais vinte. Tem centena aqui, tem milhar aqui. Mas tem dezena, não. Então, a gente vai fazer o quê, ó? Isso aqui com isso vai dar quanto? Mil cento e, ó, mil cento e, ó, mil cento e vinte. Então, quantos potes o vizinho dele tem? Mil cento e vinte potes. Então, qual seria a resposta aqui, ó? Mil cento e vinte potes. Ó, eu vou botar aqui. Mil cento e vinte potes. Potes, vamos para o próximo, né? Olha, dona Maria, né, tem mil e duzentos pães, né? Mil e duzentos pães de mel e a sua sobrinha, a sobrinha dela fez quatrocentos e cinquenta a menos. Quantos pães de mel a sobrinha dela fez? Se foi a menos aí, né? A conta é de adição ou de subtração? Vamos pensar aqui, ó. Adição ou subtração, né? Então, eu tenho aqui, a primeira informação que eu tenho é que são o quê? Mil e duzentos, duzentos, deixa eu fechar aqui esse zero, né? E duzentos pães. Mas, né, a sobrinha dela fez quatrocentos e cinquenta a menos. Então, eu já sei que é uma conta de subtração. Por que que eu sei? Porque eu fiz a leitura, né, do meu, da minha situação problema. E aí, eu vou fazer o quê aqui agora, ó? Ó, mil e duzentos, né? Mas nem preciso disso aqui. Eu vou já, o quê? De compor, né? Eu vou decompor esse mil e duzentos. Mil e duzentos são quantas centenas, gente? Ó, duzentos seria o quê, ó? Doze centenas ou uma unidade de milhar, né? Mais, ó, duas dezenas. Mas vamos botar aqui, doze, né? As doze dezenas daqui, né? Menos isso aqui, a gente vai fazer aqui, ó, mil e duzentos. Aqui, voltei mais pra baixo. Menos, ó, quatrocentos mais, ó, mais o quê aqui? Mais um cinquenta. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos ver? Vamos fazer isso aqui primeiro, ó. Doze, não é isso? Doze. Ó, centenas e quatro centenas. Eu tenho doze, eu tiro quatro. Você já sabe fazer essa conta. Fica quanto, ó? Oito. Então, aqui vai ficar o quê? Oito centos, né? É isso? Oitocentos, não é isso? Só que é tudo isso aqui, ó. Eu já tirei esses quatrocentos, não foi isso? Ó, porque eu já sei que eu tenho esse quatrocentos e cinquenta todo. Falta ainda desses quatrocentos aqui. Eu tirar quanto, ó? Tirar cinquenta, não é isso? Oitocentos menos cinquenta. Eu posso diminuir uma centena aqui, não posso deixar assim, ó. Oitocentos, né? Setecentos mais cem. Não é isso? Ah, pronto. Eu vou pegar esse cem aqui e vou subtrair esse cinquenta. Eu não posso usar esse caminho? Posso. Então, eu vou ter o quê? Setecentos mais, quanto, ó? Mais cinquenta. Então, oitocentos menos cinquenta, fica o quê? Setecentos, ó. Setecentos e... Sim. Opa, quase nos setecentos e cinquenta, ó. Setecentos e cinquenta. Então, quantos pães de mel a sobrinha dela fez, olha? Setecentos e... Cinquenta. Tá vendo? Setecentos e cinquenta. Ficou fácil, né? Setecentos e cinquenta. Deixa eu escrever aqui, ó. Pães. Beleza. Vamos para o próximo agora, tá? José retirou, né? Seiscentos e trinta caixas de abelha na fazenda dele. No ano passado, ele retirou mil. Quantas caixas ele retirou no ano passado? Então, eu vou fazer o quê aqui nessa situação? De mil, eu vou tirar seiscentos e trinta caixas, né? Como é que eu posso fazer essa conta, né? Nesse caso aqui, é uma situação, né? É uma adição ou uma subtração? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Retirou seiscentos e trinta. No ano passado, né? Ó, retirou seiscentos e trinta e no ano passado, ele retirou mil. Quantas caixas ele retirou a mais esse ano, né? Então, de seiscentos e trinta até eu chegar em mil, eu faço o quê? Olha, eu vou montar aqui, mas aí vocês vão fazer mentalmente aí. Eu teria o quê? Ó, mil, né? Isso, menos seiscentos e trinta. Isso daria quanto? Como é que eu posso resolver essa situação, problema, né? Agora é a vez de vocês. A Proja fez aí de duas maneiras. Uma mais simples, depois a gente fez uma mais difícil aí. Bom, olha a próxima situação. Para vender mil potes de mel, né? Quantos estão faltando para o senhor Antônio, considerando que ele já conseguiu vender aí oitocentos e... Se fosse oitocentos, por exemplo, para chegar em mil, eu precisaria de quanto, né? E oitocentos e dez até mil. Quantos potes de mel é que estão faltando? Essa minha continha aqui, ela vai ser de adição, ela vai ser de subtração, né? É a hora de vocês começarem a pensar sobre isso aqui. A Proja trazendo as situações, anota as informações no caderno. Esse vídeo está disponível lá no YouTube e você pode voltar nessa aula lá, né? Na aula de número 182. Pegar as situações, problemas, se não conseguir anotar todos os dados e tentar resolver aí no seu caderno. Tá bom? Vamos lá. Próxima aqui. Nossa próxima situação, né? Na padaria de dona Expedita, né? São vendidos mil potes de mel por ano. Neste ano, já foram vendidos 570. Quantos potes estão faltando aí para completar os mil potes, né? Eu vou precisar decompor quem aí? Mil? Preciso decompor 570 também? Olha as informações que eu tenho. Olha, ela vende por ano quantos potes, ó? Mil potes, né? Ela já vendeu quantos, ó? Ela vende normalmente por ano esses mil potes. Mas ela já vendeu 570. Quanto é que está faltando? Né? Então eu vou fazer essa continha aqui. Né? E aí eu vou decompor quem? Mil? Eu preciso decompor mil? Mil é quanto? É 500 o quê? Mais 500. Mais que o número daqui, né? O 570 aqui é maior. Eu posso fazer o quê aqui, ó? 400, né? Mais 600, olha só. Menos 570. Ficou mais fácil aqui agora, não ficou? Que é igual a quanto? Eu tenho 600. Para chegar 570. Vamos botar de 10 em 10. Olha. 570, 580, 590, 600. Então me falta quantos aqui, ó? 400 mais quanto que a gente fez nos dedinhos? Ó, 30. Então faltam quantos potes, ó? 430 potes, né? Não tem esse igual aqui, não. Esse último aqui, não. 430 potes, né? Então, olha como a PRO já mudou a estratégia dela. Então, independe da estratégia que você vai utilizar, como você vai desmembrar o número, o interessante é que você faça a continha. Olha a última situação aqui, que a PRO não vai responder, tá? O senhor Eurico fez uma encomenda de 750 potes de mel para entregar a um supermercado. Ele levou 1.100 potes. Quantos potes estão sobrando? Ele levou a mais, não levou? Bom, de 750, né? Para 1.100. Quantos potes ele levou a mais? Que tal aí agora, né? Você tentar a resolução dessa situação, tá bom? Então, vamos lá. A PRO vai parar esse compartilhamento para, né? Infelizmente, chegamos aí ao final, né? Da nossa aula, né? A PRO vai compartilhar aqui a tela com vocês, para poder se despedir, mas não esqueça. Ficou com dúvida aí dessas resoluções? Ou, porventura, não conseguiu, né? Não conseguiu acompanhar todos os dados? Pode dar uma passada lá no YouTube, pega essas informações e tenta aí o cálculo mental, tá? Não esqueçam de, olha, lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, tá, gente? Usem máscara sempre que for preciso. Sintam-se todos abraçados e beijados. Quase que eu digo abaixados, né? Abraçados e beijados. E até a nossa próxima aula. Um beijo enorme para vocês.